Bom dia pessoal, está aqui o panorama do Estádio Municipal. O gramado está totalmente cortado, cuidado com a equipe aqui que trabalha no Estádio Municipal. Nós temos aqui o panorama, as arquibancadas que estão sendo feitas, os degraus, essa de 100 metros, quase concluída, já está sendo feito o muro de proteção, a parte de cima, vou puxar aqui para você ver melhor, foi começado o muro e os trabalhos aqui do primeiro anel que dá acesso aqui ao Estádio Municipal, só faltando três degraus para ser concluída essa parte aqui que vocês estão vendo, os trabalhos não param e é assim, viu, trabalho com enfeite, executado, toda a proteção, aquele segundo anel também já está sendo feito, as caixas para encher os degraus, tem gente trabalhando lá também e embaixo das arquibancadas, as salas já estão acho que 70, 80% já em andamento, piso de granito, cerâmica nas paredes, está em fase de acabamento, brevemente estará pronto esta primeira etapa, Petrúcio aqui do Campo do Asa, mostrando aqui as imagens desta reforma do Estádio Municipal, bom dia para todos.